Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite? Fiquem agora com as piadas do Vovô Braga. Tema de hoje, registro de nomes no cartório. Então, roda a vinheta, DJ! Oi, e por que o japonês da federal na abertura dos nossos vídeos de hoje? É porque é sobre nomes esquisitos que os pais registram seus filhos, né? Então, a primeira de hoje, do japonês que foi no cartório registrar o seu filho que tinha acabado de nascer e ele não tinha muita ideia do nome de porno filho, né? Então, ele perguntou para o escrevente para dar algumas sugestões para ele, né? Aí, o cara falou assim, olha, eu sugiro João, sugiro Pedro. Aí, ele falou, isso, isso, isso. Fala, Pedro? Não, 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 não. João? Não, 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 não. Qual, então? É, sugiro, né? Um cara foi abrir um crediário e o rapaz perguntou para ele, qual que é seu nome? Ele falou, pá, 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 Paulo. Ele falou, como? Pá, 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 Paulo. Ele falou, o senhor é gago? Ele falou, não. Meu pai que era e o burro do escrivão não percebeu. Essa é mais fraquinha, mais para encher linguiça. Então, eu tenho que contar. O cara chegou para registrar o filho dele e o escrivão perguntou, que nome que vai, o seu filho vai chamar? Ele falou, olha, meu filho vai chamar Elimão. Como, senhor? Elimão? Mas, Elimão? Elimão, não seria Elimar? Não, não. Elimão mesmo. Falou, mas, por que que o senhor vai pôr esse nome? Eu não posso pôr esse nome, nome esquisito agora, eu não posso mais registrar. Tem uma nova lei aí que... Ele falou, mas como é que meu vizinho conseguiu? Falou, e que nome que é o seu vizinho, pois? Olha, como ele planta milho, ele pôs o nome do filho dele de É Milho. Comeu, planto, limão. Eu não entendi o... Ele tem razão, né? E dizem que a melhor piada é aquela que você tem que pensar um pouquinho. Então, essa tem que pensar um pouquinho. O outro cara foi registrar a filha dele no cartório e o escrevente perguntou, Qual que... Que nome que você vai pôr na sua filha? Aí ele falou, CG125. Falou, o quê? O que que o senhor falou? CG125. Ele falou, não, meu senhor, mas eu não posso pôr. De jeito nenhum. Eu não vou deixar uma criança dessa crescer com esse nome CG125. Olá, então, como é que meu filho, meu vizinho conseguiu pôr o nome da filha dele, o mesmo nome que a moto que ele tinha? Falou, é? E qual o nome que o seu vizinho pôs? Ele falou, XL. O japonês foi registrar o filho dele no cartório. Aí, chegou no cartório, falou pro atendente, eu vim registrar o meu... É, e ele não tem razão. Dizem que as melhores piadas são aquelas que você tem que pensar um pouco. Essas são as melhores. E nem penso que vou falar de loira, não, viu? Não vou falar não, porque a boca tá apertando pro meu lado aqui. Mas o cara chegou no cartório pra registrar a filha dele, e o atendente perguntou, qual é o nome que você vai dar pra sua filha? Ele falou, CG125. O cara falou o quê? CG125. E se você gostou das piadas de hoje e da minha moto CG125, dê um joinha, compartilhe com o seu grupo de amigos e de família. É sempre bom compartilhar alegria, né? Eu acho que eles vão gostar. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se. E o melhor, é de graça. Obrigado, até a próxima, porque eu fui... E aí O 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri